Lua, eu quero fazer uma das ruas, do painete, luana, da batalhinha, da fogueira, hoje eu vou te beijar Lua, venha só pra me ver Lua, palco doce das estrelas Queixa, só quero te servir Só que beija, beija o amor Desde já que eu vou te andar Desde já que eu vou te andar Desde já que eu vou te andar Eu sabia que você é minha, eu sabia que você é minha Amor, pra me buscar Pra namorar, pra namorar Amor, pra me buscar E a canta da glória, a lorna lá Vem, seu cérebro, não é confuso, ele vai para aquela minha, mas o galera quando tá Coanta, coanta, coanta Eu quero, pode, manda sua cabeça, mexe o ar, a batalhinha, da fogueira, hoje eu vou te beijar Deixa, deixa Lua, venha só pra me ver Lua, palco doce das estrelas Deixa, só quero te servir Tira o pé pro chão Deixa o amor tregar Deixa o amor tregar Desse jeito é que eu vou te andar E a canta da glória, a lorna lá Deixa o amor tregar Deixa o amor tregar Desse jeito é que eu vou te andar Eu sabia que você é minha, eu sabia que você é minha Amor, pra me buscar E a canta da glória, a canta da glória Meu amor, pra me buscar Amor, pra me buscar Ei!